Tudo se modificar, quando você tem fé, nada se dificultar, quando você tem Deus, o tempo não esgota, nada pode mudar, a minha vida. Quando você tem fé, tudo se modificar, nada se dificultar, quando você tem fé, nada se dificultar. Quando você tem Deus, o tempo não esgota, nada pode mudar, a minha vida.